A cooperativa vem fazendo um trabalho de ampliação de mercado. Nessa última semana nós construímos uma parceria com a tacadista de Cuiabá e nesse momento saiu aí uma carga de 210 caixas de palmito em conserva para esse tacadista. E nós estamos com outro tacadista em Rondonópolis, que faz 19 municípios no entorno de Rondonópolis. Nós estamos fortalecendo o trabalho com os cooperados também. A todo momento está surgindo um novo cooperado na cooperativa, a família Munareto e vários outros estão aderindo à cooperativa e os trabalhos estão fluindo. Então, esse trabalho de comercialização é de fundamental importância para a cooperativa para que ela venha a ganhar cada dia mais sustentabilidade no seu trabalho. Essa sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e também a sustentabilidade econômica, que é o principal fator que faz a geração de renda para o nosso produtor de palmito hoje em Juína. Também é importante a gente ressaltar o apoio da população quando eles chegarem no supermercado e eles visualizarem os produtos da cooperativa, que eles estão adquirindo esses produtos. Sim, é importante. É um produto juinense. Alimentos Ajopan hoje, né? Porque não só o palmito, mas na próxima semana aqui em Juína nós já vamos estar com o pepino em conserva no mercado também, que é uma parceria que nós temos com uma associação de mulheres de Juruena na produção dessa conserva e estaremos no mercado aí. E é importante que a população juinense adquira o nosso produto da marca Ajopan, porque é um produto de Juína, é um produto que gera renda na nossa cidade. E as pessoas adquirindo o nosso produto, esse recurso vai ficar em nossa cidade, vai fortalecer o trabalho coletivo, o trabalho cooperativo, vai fortalecer o associativismo e vai fortalecer o nosso produtor rural é que gasta seu dinheiro aqui no município de Juína.